Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Se você não me conhece, eu sou Fátima Bos de Silva e esse é o meu canal do YouTube. O que eu estou animada, agitada para falar para vocês? Eu estou no desafio de 101 vendas do Comendador J. Assumpção. Se você não conhece ele ainda, está perdendo. Se você quer saber como é o negócio de trabalhar pela internet, de fazer vendas pela internet, quer saber sobre marketing digital, sobre como é esse vendas online, um cara que você precisa conhecer é o Comendador J. Assumpção. Já faz algum tempo que eu estou na internet pesquisando e várias pessoas... Tem pessoas boas? Tem pessoas boas. Tem pessoas que vão te ensinar muita coisa? Tem. Mas o Comendador J. Assumpção, ele tem um diferencial. Ele é um cara desafiador. Ele te desafia mesmo a você aprender e a fazer. Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz cursos aí, aprende técnicas, lê, lê, lê. Como eles mesmos dizem, nós viramos um estudante profissional sobre marketing digital e nós não aplicamos aquilo que nós estamos aprendendo. Agora, o Comendador J. Assumpção, nesse curso, ele montou um desafio. Ele vai nos ensinar técnicas e está nos desafiando a colocar essas técnicas em prática. Então, fica de olho aí, porque quando essa turma acabar, o Comendador J. Assumpção vai abrir o carrinho de novo. Então, é melhor você ficar assistindo tudo o que estiver relacionado a 101 vendas. Porque eu não sei, o carro é doidão. Pode ser que, de repente, ele abra o carrinho, de repente. E ele, durante esse desafio, a gente está divulgando muita coisa boa para você ir aprendendo e ir se alinhando com todo esse pensamento de vendas. Eu vou deixar embaixo, na descrição do vídeo, um e-book sensacional para você que você já vai começar a entrar nesse mundo digital. E, se você já está, você começar a se alinhar com essa forma de marketing diferente que o Comendador J. Assumpção tem. Então, aí embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link desse e-book. Pega, porque pode ser que ele peça para a gente, de repente, tirar do ar, de repente. Por enquanto, ele está aí, está gratuito. Pode ser que depois você já, ele cobre. Pode ser que depois você não tenha mais esse e-book gratuito. E, gente, fica de olho nesse desafio. A gente está aprendendo muito. O desafio é fazer aí 101 vendas, acho que em 90 dias, mas o negócio já começou a pintar. Eu já estou super contente que eu já estou fazendo umas leads. Então, fica de olho, 101 vendas, o desafio de 101 vendas do Comendador J. Assumpção. E, quando ele abrir o carrinho de novo, você esteja esperto para você entrar nessa também. Um beijão. Não esquece de entrar aí e pegar o e-book gratuito. É só você entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E até mais! Tchau! 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 Tchau!